Para mim foi um convite da Lu, a Luá Guimarães, que já me conhecia, porque normalmente faço com figurino de cinema. E ela tinha vontade de trabalhar comigo, apesar de eu não fazer teatro e ela também fazer pouco cinema e tal, da gente se encontrar trabalhando. E daí ela falou com a Uri, acho que eles tinham um desejo de uma pessoa talvez de fora do meio, não sei exatamente, e chamaram para entrar nessa aventura que na verdade ainda não sabia o que era, o que ia se transformar, o que ia acontecer. Daí foi um processo lindo porque a gente não tinha dramaturgia, não tinha o texto do livro e no final de tudo mesmo desse processo foram os encontros, os 10 exercícios abertos. E daí o sistema criado foi muito interessante porque a pessoa que estava fazendo a dramaturgia era o Vadim Niquiti, ele propunha uns envelopes para a gente, ele escolhia a cena e eles dividiram, acho que já a Ulisse Belli e ele e a Luá, dividiram em 12 partes o livro, então cada apresentação era um envelope que a gente chamava. Eu já vinha com as coisas dela e as minhas. Sem saber o que ia ser no dia, a gente lá trazia o que, sei lá, o que imaginasse que poderia acontecer e juntava. É, juntava ali na hora, os atores tinham, a gente recebia os envelopes um dia antes para a gente poder ter tempo de pensar no material, no que fosse e os atores recebiam no dia, combinavam e entravam. Vestiam a roupa da Jo e entravam no lugar que eu pensei. Eu acho que os figurinos têm um peso e uma presença que corresponde um pouco à dramaturgia, ao texto, porque é uma coisa, tem o humor, tem a coisa da novela e tal, mas tem uma moral e tudo isso. E o figurino traz para a Terra, é um figurino pesado, é um figurino quando ele precisa ser pesado e tal. Então, ele tem muitas nuances, ele é divertido porque tem muitas cenas, né? São três dias, com várias trocas de roupas por dia, e tem momentos realistas, tem momentos simbólicos, tem um panorama grande, assim, de recursos. Deve ter dado bastante trabalho para organizar essa quantidade de indumentárias e tal, entendeu? É, deu trabalho. Deu muito trabalho, mas foi muito divertido. E a manutenção disso também, né? A manutenção disso também, mas eu acho que como ele foi construído aos poucos e no processo, ele foi... as necessidades foram bem... arrumjadas. Talvez, eu nem chamo de cenário, eu acho que é muito mais uma ocupação espacial, assim, entendeu? É muito mais uma... acho que é uma ocupação mesmo. Como no figurino tem muitas cenas, no cenário também, tem uma logística espacial que você tem que... Isso foi... acho que eu destacaria isso, a própria posição, a localização do público, é... O aproveitamento de uma situação num dia pro outro dia, né? Eu sou das artes plásticas, a minha ação maior é nas artes plásticas. Eu acho que também a ideia de chamar uma pessoa que não é do teatro, mas também com a vontade de pensar sobre essa transformação do teatro, que acho que é uma questão grande, por exemplo, do teatro contemporâneo. O teatro não é... quer dizer, se faz mesmo quando o ator tá em cena, né? Então, pra mim, tem a coisa muito bonita de ver, até porque eu não sou, é de você pensar uma situação, mas ver como é que eles lidam com essa situação, né? E é uma coisa maravilhosa, assim, e o elenco é maravilhoso. Então, isso faz com que a peça realmente... A gente ajudou, mas quem faz mesmo são eles. Sim, são os atores. Ok? Obrigado, gente.